Olá, estou aqui para gravar. Estou escolhendo o senhor em Londres para um dia para ser um dia espiritual. Para ser uma coisa. Foi um dia em um dia em um dia em um dia. E é uma coisa que eu ia fazer com um dia com um dia e um dia em um dia para mim. Foi uma coisa que eu ia fazer com um dia em um dia para fazer com um dia. Eu não pedi todos os dias. Você não pedi um dia em um dia em um dia para vocês. Mais o dia para sempre. O que é o que é o que é? Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 E...